Qual a data, meu Deus? 15 de fevereiro de 2003 Isso! Gente, eu estou mostrando isso aqui de vez em quando mas muita gente não tem ideia de que histórias são essas então eu vou começar pela história que tem a ver comigo com as minhas origens a casa lá era do meu avô dos meus avós maternos aqui a estação de Sedra então meus avós são de Sedra essa casa era em São Vicente sítio, é para a região rural de Sedra e aqui está o Mateus essa tela aqui gente, o Mateus está está brigando muito e essa tela aqui ele disse por isso, por isso, por aqui por um monte de coisa, disse que era a tela de dois mil reais não, essa não essa aqui ele está fazendo isso aqui, está vendo? gente, a luz é sério ele está levando muita sério, negócio do tempo que leva a tela trabalho, material, não sei mais o que qualidade também ah, é? pois é resumindo, gente o rapaz está doido para vender tela rapaz, esses aqui são inacessíveis olha só, esse aqui está bem caminhando, pessoal um DC3 um DC3 é um Douglas, gente essas histórias ele conta bastante agora é o seguinte eu quero aquele estúdio porque ele precisa terminar o ensino fundamental só está faltando matemática mas é do começo mesmo é só assinar eu fiz trabalho aqui é, aqui é um Cristo que ele fez pequenininho já foi resolvida já ok ok olha gente essa tela, gente ele disse, não, porque não sei o que não tem imprimatura nessa tela essa tela está há mais dois anos feita, gente uma tela maravilhosa observem aí que tela maravilhosa é um tema bíblico é aquela coisa que o pessoal estava desanimado que a pescaria não estava boa aí Jesus chega aí e pede que eles lancem a rede que eles voltem ao mar e lancem as redes é mais ou menos aí é aquela história, gente faz tempo que ele fez essa tela mas ele vive dizendo que agora não que ele trabalha com imprimatura e também com o que? depois da tela própria esqueci o nome verniz olha só exemplo essa aqui tem imprimatura, pessoal olha só a qualidade que é diferente a qualidade essa aqui tem uns passos brancos é bom para registrar ele disse que essa tela aqui é para ele mesmo porque não tem a qualidade que ele consegue dar hoje aos trabalhos dele mas eu acho belíssima essa tela ela é bonita sim, mas... nem assinou ainda bem que não tem o registro dele fazendo é...